A Honda Goldwing sempre foi sinônimo de longas viagens. Completamente renovada para 2019, a Gran Turismo japonesa traz equipamentos e conforto de um carro, mas toda a emoção de uma moto. Hoje, você vai conhecer toda a tecnologia da Goldwing, que faz inveja até a muitos automóveis. A Goldwing tem um design agora com linhas mais angulosas e sistema de iluminação Full LED, além de um chassi mais leve e um motor mais potente. Como acontece desde a primeira geração, ela usa um Boxer, agora de seis cilindros opostos, 1.800 cilindradas, mas a novidade mesmo é o câmbio de dupla embreagem DCT com sete marchas. Ele pode ser totalmente automático ou dá para trocar as marchas nesses botões aqui. Como ela é pesada, tem até um motor elétrico que ajuda nas manobras. Feita para viajar, a Goldwing oferece muito conforto aos ocupantes. Além desses amplos assentos, tem ajuste eletrônico da pré-carga da mola traseira, para levar duas pessoas e bagagem. E por falar em bagagem, são 110 litros de capacidade nas duas malas laterais e no top case, o suficiente para levar a bagagem de um casal. Também não falta tecnologia. Modos de pilotagem, controle de tração, freios ABS combinados, são tantos botões que eu tive que fazer um curso para aprender para que servem todos eles. Ah, e para completar a segurança, a Goldwing é a única moto do mundo com airbag. Claro que não podia faltar uma moderna central multimídia. Além de todas essas informações no painel, a Goldwing foi a primeira moto equipada com o Apple CarPlay, que permite você espelhar o seu iPhone nessa tela colorida aqui de 7 polegadas. Mas se você usa Android, ainda dá para conectar para o Bluetooth, aí é só escolher a playlist, ajustar o piloto automático e pegar a estrada. Claro que todo esse luxo e conforto tem seu preço, e no caso da nova Honda Goldwing Tour, ele é alto, R$ 156.550. Eu rodei uma semana com essa Gran Turismo, peguei a estrada, andei na cidade, e apesar desse porte, ela é relativamente fácil de pilotar. O câmbio DCT tem trocas de marchas imperceptíveis e muito rápidas, e os 126 cavalos e o bom torque do Boxer são suficientes para rodar com bom desempenho, com piloto, garupa e bagagem na estrada. E aí E aí E aí E aí Obrigado.